Olá, na edição desta terça-feira do TVA Esportes você vai conferir o Atlântico goleia, lidera a Liga Nacional de Futsal, hein? A CBF recebe paranaenses e defende invisibilidade esta noite em Carlos Barbosa. Aqui no estúdio uma entrevista com o velejador Gabriel Simões, que participou da Semana Olímpica na França. E tem ainda a segunda dona gaúcha, brasileirão feminino e pan-americano de canoagem. Bom dia, muito bem. Começamos o TVA Esportes desta terça-feira destacando os gaúchos na Liga Nacional de Futsal. A CBF recebe em Carlos Barbosa os paranaenses do Marreco. A equipe defende a invisibilidade na competição a partir das sete horas da noite. O final de semana teve mais uma vitória do Atlântico, líder ao lado do Joinville e a terceira derrota seguida da Asoeva. O time de Venâncio Aires levou 3 a 0 do Cascavel no Paraná. O time da casa dominou a partida criando diversas chances e marcou os gols ao natural. O Cascavel subiu na tabela, agora tem oito pontos em sétimo lugar. Já a Asoeva caiu para a décima nona posição com quatro pontos em cinco jogos. Líder invicto, o Atlântico derrotou o Santo André em Tele por 5 a 2 em Erechim. Com o resultado, é líder com 15 pontos. No primeiro tempo, em 12 minutos, a vantagem já era de 3 a 0 graças aos gols de Rick, Richard e Cauê. Luquinhas descontou pouco antes do intervalo. Na volta da segunda etapa, o Galo quis ampliar a vantagem. Richard e Cauê voltaram a marcar. No fim, Léo Catolé descontou para os visitantes. O Atlântico volta a jogar no sábado contra o Jaraguá em Santa Catarina. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com o Gabriel Simões, velejador do Clube Jangadeiros e que recentemente voltou da França, juntamente com o Marco Grael, participou da edição número 54 da Semana Olímpica Francesa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Microfone, Gabriel. Opa! Aí, show. Tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que foi essa experiência na França? Conta para a gente rapidamente. Eu comecei falando justamente dessa experiência na França e eu queria que tu definisse, falasse um pouquinho, como é que foi essa experiência lá na França? Pô, essa experiência na França, a gente estava competindo, como o próprio nome da competição fala da Semana Olímpica Francesa, a gente estava junto dos atletas olímpicos e competindo frente a frente com todos eles, sabe? Foi um campeonato que a gente usou exatamente como um treino e preparação, como eu acredito que a gente vai comentar daqui a pouco, para o Pan-Americano que estamos classificados. Vocês não entraram classificados no Pan-Americano? Entramos, a gente classificou no Campeonato de Cabo Frio. Isso já traz uma tranquilidade e tudo mais. Claro, com certeza. Mas a gente está numa dupla muito recente, começamos a velejar juntos em janeiro, eu e o Marco, e ainda falta muito entrosamento e a gente está tentando compensar isso correndo vários campeonatos, sabe? A gente fez ali o Troféu Princesa Sofia em Palma, de Mallorca, corremos logo em seguida a Semana Olímpica Francesa, passamos esses dias lá na Europa e trabalhando para conseguir evoluir e melhorar. A dupla com o Marco Grael, né? Conta para a gente justamente, eu falei um pouquinho antes contigo, antes de entrar no ar, é um trabalho recente, claro, como tu falaste, desde janeiro, mas como é trabalhar justamente com, vamos dizer assim, Grael já é um nome de peso na área, entre os velejadores, nas velas, na família Grael. Queria que tu comentasse justamente isso, como é velejar ao lado de um Grael, qual é o sentimento, o que traz experiência também, traz tranquilidade ou não, motivação. Conta um pouquinho justamente disso para a gente. Bom, eu acho que é, claro, uma honra estar ao lado dessa família, que tem uma grande tradição no esporte, tem um grande nome já, e eu fiquei muito feliz com o convite, a oportunidade do Marco que me deu, para estar com ele, acompanhando ele, junto dessa próxima campanha que a gente está fazendo, em busca dos Jogos de Paris. E foi o convite dele? Foi, foi o convite dele. É mesmo? Olha aí, como é que ele te conheceu, como é que ele te conheceu, como é que você se conheceu? Eu estava começando na classe, e ele passou por alguns problemas ali, e a dupla antiga dele não estava fechando mais, e foi então que ele percebeu que estava precisando de uma dupla nova, um proeiro novo. e entrou em contato comigo. A classe 49er, né? Isso, a classe 49er. Bom, até, conta para a gente, volta e meia a gente fala um pouquinho justamente de algumas classes assim, mas é sempre bom recordar. A característica desse barco, conta um pouquinho justamente da característica dessa vela, e até mesmo o que modifica no ambiente, os ventos, qual é a característica do barco? Esse barco é um dos mais complicados da Olimpíada. Hoje em dia temos o NACRA também, que é o primeiro mais rápido, esse barco é o segundo mais rápido, e requer uma sinergia muito boa da dupla. Tem que estar muito entrosado, e é um barco que não permite muitos erros, sabe? Então, penaliza bastante uma dupla que não está com tanto entrosamento, não tem tanto tempo de água, e a gente usou esses campeonatos para perceber o que estava faltando para conseguir trabalhar agora. Pois é, tu falaste nisso, penaliza quem não tem tanto tempo de água, né? Janeiro faz, o quê? Dois, três meses atrás? Então, não tiveram tanto tempo de água, então, tendo resultados muito positivos e muito bons, né? É, não, a gente está conseguindo trabalhar com a experiência, muito da experiência dele, que já tem entre 12 e 14 anos de 49er, e eu estou me agarrando nisso e usando para me motivar e me esforçando para botar do lado, sabe? Eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que eu estou aprendendo muito com esse processo, está sendo muito legal poder estar lá e agora representar não só o meu Estado, como o Brasil, né? E traz tranquilidade, estar do lado ali é tranquilidade, né? Isso aí faz diferença também numa competição, justamente, e vocês já estão garantindo para o pano americano, né? Mas vocês, é uma competição, ficaram em 41º no ranking geral da classe, né? Isso. E, bom, tem uma próxima, tem um mundial agora, né? Tem uma dupla, tem um, em AIA, né? O que dá para esperar? Como é que funciona a rotina de treino, até mesmo esse mundial? Como é que está esse trabalho de vocês? Para quem não sabe, o Marco mora no Rio, né? Então, a gente tem esse empecilho da distância, mas eu estou indo para lá agora, provavelmente, meio ao final desse mês, para a gente fazer um intensivo grande e botar os pontos nos is, do que a gente percebeu nesse campeonato na França. Nós vamos nos preparar para esse mundial fazendo o trabalho que a gente tem para fazer aqui, com técnicos, com a ajuda da Confederação. E as nossas metas, óbvio, se a gente conseguir uma classificação para a Olimpíada nesse mundial, seria ótimo, mas eu acredito que é não errar as mesmas coisas. Sabe? Estar sempre em busca da evolução, estar em busca da melhora, e isso, muitas vezes, vai além de resultado e o que aparece na súmula no final do campeonato. Legal. Essa classificação para as Olimpíadas, ela depende de questão de ranqueamento? O que depende, justamente, para vocês? Garantirem a vaga por meio desse mundial em Haia? Desse mundial, eu creio que é top 18 ou seis melhores países. Tá. E no Pan-Americano terá uma vaga também que seria, é para o ganhador da América do Sul, se eu não me engano. Muito bem. O Pan-Americano em outubro, né? Isso, o Pan-Americano em outubro, o mundial em agosto, eu creio. O Marco chega, chegou a vir já para Porto Alegre? Vocês já velejaram junto aqui na região? Não, nós não velejamos junto aqui. Ou tu sempre tem que ir para o Rio de Janeiro nessa rotina? Eu vou para lá, até porque facilita a logística. O Marco está lá já. Sim. E acaba que fica mais simples. Sim, mais simples, justamente, né? Legal, maravilha. Pô, quero agradecer muito a tua gentileza, tá? Obrigado. Para parabenizar aí por garantir essa vaga no Pan-Americano, te desejar boa sorte, né? 2023 aí seja recheado de vitórias e trazendo aí medalhas, vagas, e a gente vai estar de olho em vocês aí. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Pô, muito obrigado, eu que agradeço. Maravilha, parabéns, boa sorte. Obrigado. Bom, no Brasileirão de Futebol Feminino, a rodada foi ruim para a dupla Grenal. Na Vila Belmiro, as gurias do Internacional foram superadas pelo Santos por 2 a 1. Cristiane e Brena marcaram para as Sereias, enquanto Priscila fez o gol das Alvirubras. Na classificação, a equipe de Maurício Salgado manteve o quarto lugar com 19 pontos. Na frente das coloradas estão Ferroviária e Flamengo com 24 pontos e Corinthians com 22. No CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, as gurias do Grêmio entraram em campo em busca de recuperação no campeonato após duas derrotas seguidas. Mas não deu para segurar a forte Ferroviária. No final, 4 a 1 para o time de Araraquara. Rafa Leves, na cobrança de um pênalti à beira do intervalo, marcou para as tricolores. As goleadoras Ferrinhas foram Aline Gomes e Milena Carioca, com dois gols cada. O time de Felipe Endres continua na 11ª posição, com 10 pontos. As últimas da zona da classificação são as meninas do Cruzeiro, oitavas com 14 pontos. Já na segunda onda gaúcha, Guarani de Bajem e Munsun lideram seus grupos com 100% de aproveitamento. A terceira rodada da divisão de acesso teve poucos gols, apenas 11 em oito partidas. No grupo A, o domínio foi dos visitantes. O líder Munsun foi à vacaria e bateu o Glória por 2 a 0. Brasil de Farroupilha e Passo Fundo também ganharam fora, ambos por 1 a 0, nos estádios do Gaúcho e do Veranópolis, respectivamente. Entre os mandantes, apenas o Tupi conquistou os três pontos. A equipe de Cris Silmal superou o União Frederiquense em outro 1 a 0, num jogo marcado por uma situação polêmica. No intervalo, o técnico do União, Diego Melo, pediu demissão por não aceitar uma alegada intromissão do investidor do clube. No grupo B, ninguém consegue parar o Guarani de Bajé. A última vítima do Alve Rubro foi o Inter de Santa Maria, derrotado no estádio Estrela da Alva, por 2 a 1. A rodada também foi boa para o outro time bajeense. Jogando na Boca do Lobo, a Casa do Pelotas, o Grêmio Bajé conquistou a primeira vitória na competição, saltando do último para o quinto lugar. Nos outros duelos, dois empates. Na Arena Alve Azul, Lajadense e Guarani de Venâncio Aires ficaram no 0 a 0, enquanto Santa Cruz e São Gabriel empataram a um gol nos platos. O Brasil conquistou 18 medalhas no Pan-Americano de Canoagem Slalom e caiaque cross realizado em três coroas. A delegação brasileira arrematou sete ouros, oito pratas e três de bronze. Também garantiu as seis cotas máximas que estavam em jogo para os Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, que acontece em outubro. Na Canoagem Slalom, o Brasil garantiu lugar em 15 dos 16 pódios. A atleta olímpica Ana Sátila e a sua irmã Omira Maria Estância, promessa do esporte, foram as campeãs nas categorias C1 e K1. Ambas não desceram no caiaque cross, uma decisão da equipe técnica para buscar mais vagas para Santiago 2023, sendo que o mesmo atleta não pode conquistar mais de uma cota pan-americana, e Ana e Omira já haviam conquistado pela Canoagem Slalom. Elas também subiram no pódio para buscar dois ouros nas provas por equipe do C1 e do K1 feminino. As duas, junto com Beatriz da Mota, formaram o trio de campeãs no pódio. Destaque também para José Augusto Veira de Souza, que foi o melhor colocado na categoria C1-MJR, garantindo o lugar mais alto no pódio. No K1 masculino, por equipe, Pedro Gonçalves, ao lado de Mateu Desnos e Guilherme Mapelli, ganharam a medalha de ouro. Guilherme Rodrigues foi destaque no K1 cross, ocupando o lugar mais alto no pódio. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto